Muita paz, muita luz a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos Resgate Planetário. O meu nome é Ariel Espíndola e hoje nós iremos falar sobre 72 possíveis sinais de sintomas de abdução. Esses 72 sinais, obviamente que qualquer pessoa do mundo passou por pelo menos um desses sinais. Assim seja a relação que está aqui somente para uma exposição dos sintomas relatados por pessoas que alegam serem abduzidas em todo o mundo. Então vamos lá. Número 1. Perda no tempo. Um período que pode variar de minutos ou até vários dias, no qual você não pode se lembrar do que aconteceu ou do que você fez. Número 2. Marcas anormais. Marcas em todo o seu corpo, tais como cicatrizes pequenas, pequenas cavidades, cortes como feitos por laser, insere no tornozelo, pulso ou costas. Número 3. Marcas anormais. Escutar esses sons em certas ocasiões, tais como logo antes de dormir Número 4 Sentimento de estar sendo vigiado Um sentimento que ocorre durante ou pouco antes de dormir à noite Número 5 Sonambulismo Você acorda num local diferente de onde adormeceu e não sabe como chegou lá Número 6 Viu um OVNI Durante a sua vida você tem avistado OVNIs ou luzes estranhas no céu Número 7 Necessidade de viajar Uma estranha compulsão para caminhar ou dirigir para outro local, sem qualquer explicação Número 8 Problemas inexplicáveis de saúde Doenças repentinas, problemas de sinusite, fadiga, enxaqueca ou irritações na pele Número 9 Dificuldades para dormir Você tem insônia devido a pesadelos, sonhos com OVNIs ou sonhos de estar sendo devorado por animais com grandes olhos Número 10 Número 10 Implantes O seu médico ou você descobre pequenos objetos estranhos dentro do seu corpo Os quais não podem ser explicados Os lugares mais comuns são no quadril, tornozelo, pé, nariz e mão Número 11 Gravidez interrompida Você fica grávida e dentro de poucos meses a gravidez é interrompida, sem qualquer explicação ou descarga Número 12 Amostras de esperma Você acredita ter tido coito durante a noite ou o seu sêmen ter sido extraído do seu corpo Número 13 Habilidades físicas De repente você sente como se tivesse obtido algum grau de habilidade física, sem qualquer explicação para isso Número 14 Número 14 Paralisado na cama Acordar sem mobilidade Por alguma razão, você não pode mover o seu corpo por alguns segundos ou minutos após acordar Número 15 Esferas de luz Relampejos de luz Relampejos de luz ou fachos de luz vindos através do canto dos seus olhos ou vistos diretamente durante a noite em seu quarto Número 16 Sonhar que está voando Sonhos repetidos de ter habilidade de voar ou voar por sobre a sua casa ou sobre uma região Número 17 Forte lembrança Uma forte lembrança de algo anormal, tal como flutuar no ar, estar deitado sobre uma mesa de exames, ver agulhas hipodérmicas ou ver um estranho bebê magro Número 18 Consciência cósmica O interessante repentino interesse em ecologia, meio ambiente, vegetarianismo ou simplesmente se tornar muito consciente socialmente, sem razão aparente na vida adulta Número 19 Sua missão Você se torna consciente de um forte senso de dever, uma missão na sua vida Você tem uma compulsão para cumprir uma tarefa na vida, mas não sabe exatamente o que é ou por que tem esse sentimento Número 20 Especial Você tem um sentimento que secretamente e somente para você é especial ou escolhido por alguém de alguma forma Número 21 Eventos inexplicáveis Houve ocorrências em sua vida que você não pode compreender ou explicar para ninguém Número 22 Psíquico Em algum momento você sabia que um evento iria acontecer, antes mesmo de acontecer, então ele aconteceu Número 23 Sonhar com olhos Você lembra de ter sonhado com grandes olhos, geralmente animais selvagens como cervo, caribu, alce, coruja, lobo ou coiote Tudo que você lembra, tudo que você lembra são os olhos anormalmente grandes Número 24 Assustar-se Você acorda no meio da noite, algumas vezes com frequência, sentindo-se em pânico ou com ansiedade, sem razão aparente Número 25 Retratos de alienígenas Você possui uma aversão ao olhar para qualquer figura ou desenho de alienígena, similar aos greys Número 26 Medos e fobias Você possui um sentimento inexplicável de aversão a alturas, cobras, aranhas, insetos grandes, certos sons, luzes brilhantes, segurança pessoal e o medo de ficar só Número 27 Lugar especial Você lembra de um lugar especial o qual possui uma significância espiritual do tempo em que era jovem Número 28 Problemas de autoestima Você passou por um sentimento de baixa estima grande parte da sua vida Número 29 Parceiro paralisado Alguém com você ou um parceiro ficou paralisado, sem movimentos ou congelado no tempo Especialmente se ocorre ao estarem na cama à noite Número 30 Nave ou alienígena Você tem alguém na sua vida que alega ter visto um ovni, sido abduzido ou sentiu ter perdido parte do seu tempo Número 31 Sangue Algumas vezes você encontrou gotículas de sangue no seu travesseiro, sem nenhuma explicação de como o sangue apareceu lá Número 32 Número 32 OVNIs e alienígenas Você tem tido um interesse nesses tópicos, na sua mente, sem nem mesmo saber o porquê Número 33 Aversão Você tem uma extrema aversão quanto ao falar, ver ou escutar qualquer menção sobre o assunto ovnis, alienígenas ou abduções Número 34 Ser vigiado Você sente que está sendo constantemente vigiado a maior parte do seu tempo Número 35 Objetos sólidos Você tem o sentimento de que seu corpo passou através de objetos sólidos, tais como portas ou janelas Número 36 Número 36 Neblina ou nevoeiro Você vê neblinas ou nevoeiros, quando estes não deveriam estar lá Número 37 Sangramentos no nariz Você teve sangramentos no nariz em determinados momentos de sua vida, sem razão aparente Ou acordou com seu nariz sangrando Número 38 Sensação de dor nas genitálias Você acordou com a sensação de dor nos seus genitais, sem nenhuma explicação Número 39 Número 39 Problema nas costas ou no pescoço Suas costas doem sem causa Ou você acorda com rigidez em qualquer parte do seu corpo Número 40 Malfuncionamento eletrônico Certos aparelhos eletrônicos, como computadores, celulares, relógios digitais, etc., parecem não funcionar corretamente na sua presença, sem qualquer explicação As luzes da rua se apagam quando você caminha sob elas Ou o rádio e a TV são afetados quando você passa por eles Número 41 Zumbido nos ouvidos Frequentemente ou esporádico, zumbido em seus ouvidos Ou em somente um dos seus ouvidos Número 42 Por detrás dos seus olhos Uma dor de cabeça, especialmente na cavidade óssea Ou somente em um dos seus ouvidos ou dos seus olhos Número 43 Procedimentos médicos Sonhar com médicos fazendo procedimentos cirúrgicos no seu corpo Número 44 Sensação de estar ficando louco Ter a sensação de estar ficando insano por somente pensar sobre esse assunto Número 45 Paranormal Ter experiências extrasensoriais ou anormais, inclusive alta intuição Número 46 Compulsividade forte Ter esse comportamento ou por toda a sua vida ou durante o início da sua vida adulta Número 47 Vontade enorme de tomar vitaminas Você se sente compelido a tomar mais vitaminas à medida que os anos passam? Você sente que elas lhes ajudam a abastecer o seu corpo? Número 48 Fobia de guarda-roupas Você já teve ou tem medo agora do seu guarda-roupas ou qualquer armário na casa Asegurando-se sempre de que as portas estejam fechadas 49 Problemas durante a relação sexual Você teve ou está tendo sentimentos estranhos de que não deve se envolver num relacionamento Porque isso iria interferir em algo ou em alguma missão que você acredita ter na sua vida Número 50 Permanecer vigilante Receio de que se não permanecer vigilante Você será abduzido por alguém Número 51 Dificuldade em confiar Ter problemas em confiar nos outros Especialmente autoridades Tais como médicos Número 52 Sonhos sobre destruição Sonhos sobre catástrofes Tais como o fim do mundo Número 53 Não falar a respeito do assunto Você tem o sentimento de que não deve falar sobre essas coisas Número 54 Dormir com a cama encostada na parede Você sente que precisa ter a sua cama encostada contra a parede Número 55 Trancar todas as portas Você confere repetidas vezes durante a noite para ver se realmente todas as portas e janelas da casa estão trancadas Número 56 Filhos ou pais Seus filhos ou pais têm falado sobre coisas nesta lista Ou você o escutou falarem com outros sobre estes itens Número 57 Sem sucesso Você tentou resolver alguns destes problemas em sua mente Mas teve pouco êxito Número 58 Sem lembrança Você passou por muitos destes problemas Mas não pode se lembrar de qualquer coisa relacionada a experiência de abdução Número 59 Sonhos de estar flutuando através de janelas Número 60 Sonhos de estar flutuando em um facho de luz Número 61 Sonhos sobre alienígenas, médicos e operações Número 62 Compulsão para se tornar vegetariano Número 63 Compulsão para estudar astronomia Número 64 Compulsão para estudar física quântica Número 65 Ocorrência de sincronicidade Número 66 Experiências de estar fora do corpo Número 67 Experiências de flashbacks ou déjà-vus Número 67 Naves estranhas Conferências Corredores Sala oval nebulosa com mesa Exames alienígenas Instrumentos cirúrgicos Bebês E crianças híbridas Avistamentos de ovnis E etc 68 Medo de certos lugares sem explicação 69 Número 79. Histórico de OVNIs em sua família. Número 70. Ver os mesmos números no relógio em seguida, tal como acordar a 1h11 ou a 3h33 da madrugada. Número 71. Ver indivíduos encapuzados, estranhos, vestidos de preto. Número 72. Acordar em outro lugar da casa. Muito bem, se você por acaso teve alguns desses sintomas, então saiba que você não está só. Esses relatos foram coletados de várias pessoas de todas as partes do mundo, que sem haver solução, eles procuraram um psicólogo e um terapeuta. E todas essas pessoas, elas narraram muitas coisas dessa lista. Se você também passou por esses sintomas, ou conhece alguém que passou por esses sintomas, que você possa compartilhar esse importante conteúdo com ela. Mais uma vez, eu agradeço a cada um de vocês e me despeço com muita paz e muita luz a todos.